... ... ... ... Calma aí, você tá na fogueira, viando. Tá apanhando. Não, mas se você... Não é, você tem que ser mole, falei, já vem, ainda dá dano. Correu e se execute. ... I got you. Oh, my God. ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.